Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos conversando sobre música cubana e falando um pouco de música brasileira e para falar desses assuntos nossos convidados de hoje são o professor aqui da FURB Adolfo Lamar e o percussionista e também professor Angel Terri Dometti. Olha só, o nosso percussionista convidado, o Terri, ele integrou o projeto Buena Vista Social Club e o Buena Vista, aqui eu tenho esse DVD que é um filme que conta aqui um pouco da história dos músicos da velha guarda da música cubana, o que para nós aqui seria a velha guarda do samba, em Cuba seria os músicos experientes que tem muito tempo de estrada. Neste filme, para quem não viu, eu sugiro, dá inclusive para baixar no YouTube, é só colocar lá Buena Vista Social Club, você vai acompanhar o filme. E neste filme conta a história, Terri, de alguns músicos que já estariam abandonados, que estariam aposentados. Em realidade, não todos. Não era isso. Estava o caso de Rubén González, de Ibrahim Ferrer, que Rubén que já estava retirado e Ibrahim que já estava retirado. Mas os demais integrantes de bastante idade, como Guajiro Mirabal, Eliades Ochoa, Compaí II, estavam fazendo carreras. Estavam fazendo carreras e eram famosos. O que passa é que o Buena Vista Social, este projeto e a política, os faz ser famosos no mundo inteiro. os vende para o mundo, entende? Ajuda a vendê-los para o mundo. Foi um marketing, né? A política de marketing, diria eu, sim. Mas também uma estratégia que deixa a Cuba numa situação... Olha, o fenômeno Buena Vista, internacionalmente, eu acho que se posiciona de um mercado que estava saturado de música eletrônica. Internacionalmente, o mercado está saturado de música eletrônica. E chega um disco como Buena Vista, que é totalmente acústico, totalmente tradicional, e faz um cambio no mercado e o disco se colocou a um nível incrívelmente grande. Vendeu muito. Nos primeiros anos, ainda continua vendendo. E todos que participavam do projeto, todos músicos muito experientes, né? De hecho, para os que estivemos no projeto, foi um desfrute participar. Claro, ou seja, eu que era provavelmente um dos mais jovens, se não o mais jovem, para mim foi uma experiência inolvidável por o fato de participar com pessoas, primeiro, que conheciam também a música cubana, e segundo, que me fizeram desfrutar de uma maneira incrível por o bem que se sentiram eles, por as coisas que não estavam em um papel, que ocorreram, porque ocorreram muitas coisas musicales que não estavam escritas, que foi produto da experiência desses músicos. Você era um dos mais jovens ali, né? Você pega o Company, que tinha 80 e poucos anos, né? Compay Segundo. Compay Segundo. Quantos anos tinha? Quantos anos tinha o Compay Segundo? 80 e pico. Você era um dos músicos mais jovens ali no projeto, né? O mais viejo. Não, era um dos mais jovens, eras tu. Ah, sim, eu era um dos mais jovens, eu acho que o mais jovem. Os mais jovens. Eu acho que o mais jovem, Barbarito, e eu éramos os mais jovens. Olá, Mar, você veio acompanhar o lançamento do projeto, do Buena Vista, aqui no Brasil já, né? Ou você estava em Cuba? Estava no Brasil. Ah, você estava no Brasil. Era estudiante. Estudante no Unicamp. E quando você viu o filme, qual a impressão que você tem, o quê? Qual o olhar que você faz a respeito do filme, né? Desse documentário do Buena Vista. Eu assisti a esse filme em Campinas, né? Anteriormente não tinha conhecimento desse projeto, né? E adorei o rescate da música tradicional cubana, né? E sobre todo, é esse momento tão difícil para nosso país, né? Eu penso que se em algo ajudou o Buena Vista, independentemente da fama obtenida entre, em os países onde se vendeu bem o disco, foi como o caso de Lamar, a los cubanos que não viviam em Cuba, nos ajudou a sentir orgulho por nossa música. Ah. A sentir-se felizes por nossa música. Pessoal, para quem está fora de Cuba, né? Vê o Buena Vista. A música que Lamar ouvia quando estudiava em Cuba, que em Cuba praticamente quando ele se vai já não se fazia muito, a vê famosa no mundo inteiro. E ao mesmo tempo, quando era criança, quando era criança, não existia o termo salsa. Não tinha? Não tinha o termo salsa. Era música tradicional cubana, som, mambo, guaracha, chachachá. Então, nós, quando éramos jovens, fomos testemunhos, não? Da chegada, da chamada salsa, não? A nosso país, não? Pero, eu penso que mais bem salsa é um termo de marketing internacional, típicamente. Não é diferença de música. Porque em vários momentos, aqui no Brasil, inclusive, a salsa estaria ligada a Cuba, né? Porque a raiz de la salsa é a música cubana. Por isso. Por isso eu te digo que não há muita diferença musical, sino que é um termo para o marketing. Porque existia uma música, então, o Teto Inésio Pinheiro, chamada, échale salsita, bota salsa, tempero, né? Salsa aqui é tempero. Bota um tempero. E isso foi o que provocou o nome de salsa. Ah, vem daí uma coisa de tempero, botar um tempero a mais. Tempero. Ô, Terry, você gravou com o Sting, né? Com o roqueiro, né? Sim. Como foi esse processo? Você não chegou a tocar com ele, né? Ou tocou? Não, não, não. Nós gravamos em La Habana. Eles enviaram uma maqueta a La Habana. Nós gravamos sobre essa maqueta e a enviaram para Londres, acho que foi onde fizeram o disco. E eles, em Londres, colocaram as outras partes, fizeram o disco e o vendiam para o mundo. Ah, e aí, quer dizer, a tua participação com esses músicos é assim? Eles mandam material para você em Cuba? Em realidade, eles tinham a ideia de fazer este disco, mas queriam fazer-lo com o sonido Buenavista. Porque no mundo também houve um momento que, de ser tão famoso Buenavista, se lhe chegou a chamar a uma corrente sonido Buenavista. O sonido tradicional da música de Cuba lhe chamaram sonido Buenavista. Son Buenavista. Um ritmo, chamado Ritmo Buenavista. Ah, porque é aí que deu essa dimensão mundial, né? E aí os músicos que integravam o projeto acabam dividindo palco com outro ou dividindo gravação com outros músicos famosos, né? Sim, sim, ha passado muito. Participamos também em um disco de homenagem a a música de Juan Manuel Serra. Juan Manuel Serra, cantor espanhol, catalão. Em Cuba se han hecho dois volumes, né? Com a música de Serra, em o segundo volume, trabalhamos também. Você e mais músicos que eram integrantes do Buenavista. Sim. Lamar, o Ter vem ao Brasil e vem aqui a Blumenau pela primeira vez, né? Pela primeira vez, sim. É você que providenciou a vinda dele? Como é que foi? Outro colega, tem, não? Sobretudo o professor Paulo César, não? Aham. Deu uma grande contribuição para chegar aqui do maestro Angel Terry Pangale. Pablo César, que é um admirador increíble de la música cubana. É. O Ter, ele é conhecido como Pangale, né? Conhecido no meio musical como Pangale. O Lamar, o Ter veio aqui, ele interagiu aqui com os alunos do curso de música da FURB e também ele ministrou palestra em escolas, né? Sim. Ele tem ministrado palestra aqui na FURB e amanhã estará numa escola em Pomerode ministrando uma palestra para os adolescentes em Pomerode. Vai mostrar como é a batida... A música cubana. A música cubana, né? E hoje à noite participará numa aula manda do curso de educação física. Está gostando? Gostou de Plumenau? Sim, sim, sim. Muito bonito. E a gente é muito agradável. E estou muito feliz aqui. Espera vir mais vezes? Porque aqui tem o Lamar. Tem o Adolfo. Espera retornar aqui a Plumenau? Seguro. O Plumenau é como seja. Os dias seis e sete de junho o professor Agente Terri estará administrando um minicurso na Fundação Municipal Cultural de Plumenau. E também temos que agradecer o apoio do professor Darlan e do Ricardo da Fundação Municipal Cultural de Plumenau. Diretor de Cultura lá da Fundação, que é o Ricardo Pimenta. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, o professor Lamar, para falar um pouco da música cubana e essa proximidade que tem com a música brasileira. por você também providenciar e facilitar a vinda do Terri aqui no nosso Cidadania. Também quero agradecer o nosso percussionista, professor também de música, que falou um pouco da música cubana e a gente fez essa proximidade com a música brasileira. Obrigado, Terri, por vir. Bom, enfim, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Plumenau. Quero agradecer aqui a presença do professor Adolfo Lamar e do percussionista Angel Terri Domek. Eles falaram sobre a música cubana e um pouco da música brasileira. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Einforme. Erika. Erika.